Ponto positivo para o Bitcoin e para as criptomoedas, mais um banco começa a trabalhar com o mercado cripto Uma notícia muito boa depois de tanta paulada que a gente está tomando esses dias Meu nome é Marcos Eduardo, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, isso vai ajudar bastante E você quer fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, seja com renda passiva ou com trade Acesse o primeiro link que está aqui na descrição, que é o meu treinamento completo E nele não tem enrolação, não tem papinho, eu te mostro na prática como fazer dinheiro nesse mercado ainda hoje E se você for ver, cara, dá uma olhada, o preço está super acessível Não tem desculpa para você não fazer dinheiro ainda hoje com o mercado cripto Então, dito isso, vamos compartilhar aqui o que está acontecendo A gente sabe que o mercado cripto tem crescido bastante, várias empresas têm aderido às criptomoedas E inclusive, algo que impulsionou o Bitcoin lá em 2021 foi a entrada do PayPal, da Tesla, da SpaceX, o Elon Musk no contexto geral E mais várias outras empresas também, como Visa, Mastercard, enfim, entrando nas criptomoedas como um todo Isso trouxe um boom muito grande E a grande verdade é que agora as empresas estão entrando de forma gradativa Então, cada dia a gente vê mais uma empresa oferecendo serviços e possibilidades em torno de Bitcoin e criptomoedas Temos pontos positivos e negativos em torno disso O ponto positivo é que isso mostra, que isso é um indicador de que o Bitcoin e as criptos vieram para ficar Pelo menos por um bom tempo Então, a gente observa que existe um projeto a longo prazo, quando se fala de Bitcoin Então, é algo que muito provavelmente estará presente em nosso futuro E quem ficar de fora vai chorar Ou quem esperar para estar todo mundo usando para também começar a utilizar criptomoedas Infelizmente, não vai pegar uma boa oportunidade no mercado Como, por exemplo, temos agora com esse período de baixa Outro ponto interessante, outro ponto que agora é o ponto negativo da situação É que a gente não vai mais ver ninguém rico porque comprou Bitcoin e vendeu logo em seguida Então, esse negócio de ficar rico do dia para a noite acabou, gente Porque o Bitcoin já está com uma adoção muito grande para ter grandes valorizações Então, o segredo agora está nas altcoins As altcoins, elas funcionam como se fosse algo impulsionado Algo multiplicado Tem um determinado fator aí que as impulsiona diante do preço do Bitcoin Como se fosse uma alavancagem Então, o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins sobem muito Bitcoin cai um pouco, as altcoins caem muito Então, como o Bitcoin agora é uma tendência de alta Se você pega do início até agora, ele é uma tendência de alta Então, a gente vê que ele vai continuar crescendo Porque a adoção está aumentando E as altcoins vão continuar crescendo também Só que com mais força E conforme as altcoins também começam a ganhar adoção As oscilações abruptas ou as oscilações mais acentuadas Que é o que faz a gente ganhar mais dinheiro Elas vão diminuindo Então, é aquela coisa Quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa E o banco em questão, que está aderindo ao Bitcoin agora É um banco alemão, chamado Deutsche Bank E ele é bem relevante Ele tem uma presença a nível mundial Tem Deutsche Bank aqui no Brasil Eu, quando trabalhava lá para a B3 Também já atendia pessoal da Deutsche Bank Enfim, eles operam a nível mundial E agora, eles falaram que não só estão fazendo aquisição de criptomais Mas eles vão fazer serviço de custódia O que é a serviço de custódia? É quando o banco, ele vai guardar a criptomoeda para as outras pessoas Então, empresas ou quem sabe, pessoas físicas no futuro Vão poder deixar a criptomoeda dentro do banco Vale a pena? Não vale É alguma coisa que faz sentido para o libertarianismo? Não faz É uma coisa que faz sentido para a liberdade do indivíduo como um todo? Não, não faz É uma coisa que faz sentido diante da lógica do Bitcoin De você ser o seu próprio banco? Não, não faz sentido Mas, através da ótica de crescimento do Bitcoin E de divulgação disso para as pessoas Eu vejo que é um ponto muito positivo A gente ganhou muito nessa Por quê? Quanto mais empresas têm usando, mais pessoas vão começar a usar Tudo bem que as empresas oferecem produtos Que acreditam que vai ter uma adesão da população Se a determinada empresa percebe que o negócio não vai para frente Então, ela nem vai oferecer, nem vai criar um produto quanto aquilo E com isso Se o Deutsche Bank, assim como vários outros bancos Bank of America, utilizar a avalanche Avax, enfim Vários bancos aí Então, observe que a população tem um interesse Mesmo que seja futuro no Bitcoin Por consequência, eles vão começar a oferecer produtos E isso começa a ser uma tendência E mais pessoas que, muitas vezes, não entrariam por conta própria nesse mercado Vão começar a entrar por conta desses novos produtos e serviços que são oferecidos Então, o Bitcoin acaba crescendo E nesse meio caminho, quem é uma pessoa com uma mentalidade fechada E não tem interesse de mudar Ele vai continuar com a mesma mentalidade e vai investir em Bitcoin no banco Agora, quem não entende a respeito do processo do Bitcoin E é curioso, tem aquele instinto de crescimento, de prosperidade dentro de si E ele vai buscar entender E ele vai tirar o Bitcoin do banco Ele vai começar a trabalhar com Bitcoin Sem a necessidade de terceirizar o serviço Então, até que enfim Depois de tantos dias de paulada Eu vindo aqui todos os dias às 18 horas E, né, até que enfim uma notícia boa